O Cruzeiro vai contratar Luiz Felipe, zagueiro de 27 anos, ítalo-brasileiro, com passagens por Ituano, Lázio, Betis, Salenitana, e que hoje defende as cores do Al-Itirá. Vou trazer detalhes sobre este assunto. Eduardo Vargas foi oferecido ao Cruzeiro. Existe a possibilidade do chileno deixar o Atlético e defender as cores do Cruzeiro a partir de 2025? Eu vou contar também sobre este assunto. Quem é o nome que a diretoria desejaria caso o Fernando Diniz não permaneça para 2025 no Cruzeiro? Eu vou trazer também todos os detalhes do que a diretoria cruzeirense pensa para a próxima temporada. E qual é o nome predileto da cúpula para 2025? Pelo lado do Atlético, o Gabi Milito fica. Está definido. Ele vai permanecer na cidade do Calo, independentemente dos resultados obtidos. Além disso, Rodrigo Caetano disse não à diretoria atlaticana e não será o CEO do futebol na próxima temporada. Eu vou trazer tudo isso neste vídeo, que é um oferecimento de Match Goal. As melhores odds na casa regulamentada estão na Match Goal. Match Goal.io. Você vai ver aqui na descrição do vídeo, Match Goal é simplesmente a melhor casa de apostas do paraíso. E é para você se divertir. Nada, nada de achar que isso é uma segunda fonte de renda. É para você se divertir na Match Goal. Tá bom? Um oferecimento de E-Goal Esportes. A melhor fornecedora de material esportivo do país, responsável pelo manto e pelo bandeirão do canal do Tiago Fernandes. E-Goal Esportes, Montes Claros Pelo Mundo. E-Goal, é show. Um oferecimento de Barbearia Belo Horizonte, em cinco unidades na capital mineira. Você pode encontrar duas no Muritis, uma no Vila da Serra, uma no Floresta e uma no Luxemburgo. Barbearia Belo Horizonte é simplesmente a melhor do país. Instituto Meca. Só fica careca quem não conhece o Instituto Meca. Se você quer recuperar a autoestima, voltar a ter um cabelo bonito e tudo isso com preço super acessível, procure o Dr. Rafael Veloso no Instituto Meca e faça o seu transplante capilar. Um oferecimento de Evening Burger Shop, a melhor hamburgueria da cidade. A Evening Burger Shop está na Avenida Raja Gabaglia 2000, Torre 1, no Estoril, ou então por meio do iFood. Evening Burger Shop, o melhor hamburguer da sua vida. Um oferecimento de cozinha de fogo valso. Comida de verdade, cerveja artesanal, é no Cozinha de Fogo Valso. Cozinha de Fogo Valso em duas unidades, Shopping Del Rey e BH Shopping. Antes de mais nada, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like no vídeo, compartilhe este vídeo com seus amigos e não se esqueça de ativar o sininho aqui embaixo. É sempre muito importante para que você, torcedor, seja notificado sobre tudo e qualquer vídeo que for publicado aqui no canal do Tiago Fernandes. Sou Tiago Fernandes, jornalista esportivo. Há 14 anos estou na TV Band Minas, na Rádio Transamérica, na Gol Brasil. E também faço parte da equipe do Os Cancelados, programa idealizado pelo meu amigo Ado Oliveira. Estou lá às terças e sextas. Bom, vamos lá. Sobre Luiz Felipe. Cruzeiro tem interesse na contratação do zagueiro. Fez contato para tentar entender qual é a possibilidade de contratação do atleta. Existe sim a possibilidade de que o Cruzeiro avance nessas negociações. No entanto, até o momento, não houve qualquer tipo de avanço. Cruzeiro, no entanto, quer Luiz Felipe para 2025. Além de Omar Alderete, zagueiro que pertence ao Getafe, tem 28 anos, é titular da seleção paraguaia. Luiz Felipe, que tem convocações para a seleção italiana. Ele que é brasileiro, naturalizado italiana. É um jogador que agrada a diretoria cruzeirense. Ele começou no Ituano, no Brasil. Passou pela Salernitana, pela Lazio, pelo Betis da Espanha. E hoje está no Al-Itirá da Arábia Saudita. Luiz Felipe é um nome que agrada a diretoria cruzeirense. E Alexandre Matos é quem tenta a contratação desse jogador para a próxima temporada no Cruzeiro. Cruzeiro quer contratar dois zagueiros. E que ambos cheguem ao elenco atual para se tornarem titulares desse time. Então, o Cruzeiro está à procura de dois zagueiros. Luiz Felipe e Omar Alderete são os nomes que a diretoria quer para a próxima temporada. Luiz Felipe, jogador do Al-Itirá, 27 anos. Brasileiro, naturalizado italiano. É o nome que a diretoria quer para a próxima temporada. Eduardo Vargas, atacante de 34 anos, tem contrato com o Atlético até dezembro de 2024. Já foi comunicado que não permanece na cidade do Galo, mas quer seguir em Belo Horizonte. Foi oferecido ao Cruzeiro para a próxima temporada. Cruzeiro, no entanto, descarta qualquer possibilidade de contratação do jogador. A diretoria cruzeirense descarta qualquer possibilidade de contratação de Eduardo Vargas nesse momento. É um jogador que não tem tido tantas partidas decisivas, não tem sido tão decisivo, não tem tido tantos minutos no Atlético. E a diretoria cruzeirense descarta completamente a possibilidade de contratação do chileno neste momento. Eduardo Vargas, então, oferecido ao Galo e descartado pela diretoria... Aliás, oferecido ao Cruzeiro, desculpa. E descartado pela diretoria cruzeirense. Ele que vai deixar o Galo ao fim desta temporada, já que tem contrato com o Clube Mineiro, até dezembro de 2024, e não está nos planos para 2025. Bom, agora eu acho que é o mais importante. Parem as máquinas. Caso o Cruzeiro não consiga a classificação para a Libertadores, Fernando Diniz pode deixar o clube. Eu trouxe isso ontem, aqui, tanto no Preto e no Branco, quanto no meu vídeo matutino. O ponto é, caso o Diniz não acerte, não fique para a próxima temporada, o Cruzeiro tem um técnico considerado favorito. Luiz Castro, técnico português, que está sem clube neste momento. Passou pelo Botafogo recentemente, estava no Alnácer. Tem passagens pelo Shakhtar Donetsk, Aldo Rail, Vitória de Guimarães, Porto. Luiz Castro, técnico de 63 anos, é o predileto da diretoria cruzeirense para o próximo ano. Isso, caso o Diniz não permaneça. Então, o português Luiz Castro, de 63 anos, é o predileto da diretoria cruzeirense para 2025, caso o Fernando Diniz não permaneça. Cruzeiro não fez qualquer contato. Cruzeiro não abriu conversas. Mas monitora a possibilidade. Sabe da concorrência do Santos e quer tomar essa decisão o mais rápido possível. Então, caso já tenha uma definição sobre a permanência ou não de Fernando Diniz, tentará a contratação de Luiz Castro para 2025. Este é o desejo do Cruzeiro. No entanto, tudo isso vai depender de Fernando Diniz conseguir ou não os resultados. O resultado? Classificação para Libertadores de 2025. Pelo lado do Atlético, Milito permanecerá no Galo. Mesmo com as derrotas nas finais das Copas. O Galo foi vice-campeão da Copa do Brasil diante do Flamengo, vice-campeão da Libertadores contra o Botafogo. A diretoria já sabe que não conseguirá a classificação para a Libertadores do próximo ano. O time tem 44 pontos, ocupa a 13ª colocação e não consegue mais ultrapassar os 7º e 8º colocados do brasileiro Bahia e Corinthians. Então, desta forma, a diretoria do Atlético, ainda com todos esses resultados negativos, decidiu pela permanência de Gabi Milito. Isso porque a diretoria entende que Milito é o nome ideal para o próximo ano. Ele tem contrato até dezembro de 2025 e já vai planejar a próxima temporada ao lado do diretor de futebol do clube, Vitor Baix. Falando em diretoria de futebol, Rodrigo Caetano disse não ao Atlético. Ele não vem para o Galo em 2025. Ele não voltará a Belo Horizonte na próxima temporada. Por causa de questões particulares, permanecerá na seleção brasileira. O cargo que ocupa atualmente é de diretor de seleções masculinas da CBF e ele permanecerá com este cargo. A diretoria atleticana, então, não terá Rodrigo Caetano como CEO do futebol. Desta forma, o Galo não vai buscar ninguém e vai manter o atual organograma. Com Vitor como diretor de futebol, Pedro Moreira como gerente e os demais integrantes da pasta. Está certo, meus amigos? Agradeço a todos que vieram até aqui. Um beijo no coração de vocês e até a próxima.